Hoje, você verá a história de um homem que tinha uma vida pacífica e feliz. Mas seu mundo desabou quando ele descobriu que tinha uma doença terminal. Sua esposa, quem ele achava que o apoiaria em seu momento de fraqueza, o traiu e o abandonou por outro homem. Mas ele não ia deixar que ela ficasse com seu dinheiro e não iria desistir de sua vida assim. Essa é a história de um homem que teve que enfrentar a doença e a traição ao mesmo tempo. Tenho 47 anos, e tenho passado por uma turbulência emocional na minha vida recentemente. Minha esposa virou as costas para mim e começou a ver outro homem depois que soube que eu estava sofrendo de uma doença terminal. Tudo começou há cerca de um ano. Desmaiei no meu escritório e fui levado às pressas para o pronto-socorro. Uma série de tediosos exames médicos foi realizada e posteriormente fui diagnosticado com uma doença grave. Era uma infecção no fígado, mas se não fosse tratada, poderia se tornar terminal para mim. Minha esposa estava fora da cidade, participando do casamento de uma amiga na época. Não contei a ela sobre isso por telefone, porque não queria assustá-la quando voltasse e me visse pálido e doente. Eu tive que contar tudo a ela. Ela ficou chocada, mas não recebi o calor que esperava dela depois de saber sobre uma doença tão grave. Não direi que ela foi fria, mas senti que ela estava mais desapontada do que triste ou chateada. Sentia como se a doença fosse devido a algum erro meu ou algo assim. De qualquer forma, concentrei-me na minha recuperação e mantive uma atitude positiva. Estava ficando difícil conciliar meu trabalho e minha saúde. Fui aconselhado a fazer grandes mudanças no meu estilo de vida em relação à dieta e exercícios. Com essa nova rotina, estava difícil para mim trabalhar eficientemente. Mesmo assim, fiz o meu melhor para equilibrar as coisas. Enquanto isso, percebi minha esposa se afastando de mim. Ela não estava tão próxima como costumava ser. Sempre que eu queria ser íntimo com ela, ela me mandava descansar. Dizia que estava cansada. Isso me incomodava e eu a confrontei. Ela disse que estava apenas estressada por causa da minha doença. Mas eu duvidava muito disso, porque, por preocupação, você não afasta a pessoa, e ela estava fazendo isso para se distrair de todo esse estresse. Eu me envolvi no trabalho. Fiquei tão ocupado que deixei de seguir minha rotina de dieta e, às vezes, até deixava de tomar meus remédios. Obviamente, isso teria consequências, e teve. Fiquei gravemente doente novamente e tive que ser levado para o hospital. Desta vez, minha esposa viu tudo pelo que passei. Ela cuidou bem de mim. Tive que ficar hospitalizado por uma semana desta vez. E o médico me disse claramente que eu precisava levar minha saúde a sério, senão a situação ficaria fora de controle. Fui aconselhado a tirar uma licença do trabalho e descansar porque o trabalho estava piorando as coisas para mim. Tirar uma licença do trabalho simplesmente não era possível para mim, na verdade. Veja bem, eu não trabalho para qualquer corporação aleatória. A empresa para qual trabalho é de um amigo próximo. Ele iniciou durante a faculdade. Ele me convidou para me juntar na época, mas eu não estava certo se daria certo. Então, aceitei um emprego em vez disso. Mas, uns 5 ou 6 anos depois, quando a empresa dele se solidificou, ele me ofereceu uma posição sênior com bom salário. Eu o aceitei. Desde então, considero a empresa como minha, e pessoalmente me responsabilizo pelo seu crescimento. Descansei por alguns dias e depois me levantei novamente para trabalhar. Um dia, estava discutindo meu relatório com um médico por telefone. O fundador e CEO da empresa, meu amigo, ouviu a conversa. Ele ficou muito bravo comigo por não ter contado sobre minha saúde, e por trabalhar horas extras para a empresa. Ele insistiu para que eu tirasse uma licença e descansasse até me recuperar completamente. Eu lhe falei sobre minha condição, que talvez não conseguisse voltar a trabalhar, então fui trabalhar o máximo de meses possível no ano passado e garantir o futuro da minha família. Não discuti isso com ninguém, nem mesmo com minha esposa. Mas eu não estava me sentindo muito bem em relação à minha saúde. Sentia que estava piorando. Então, nesse caso, eu só queria adquirir o máximo de dinheiro possível para que minha esposa possa levar uma vida decente. Fiquei emocional discutindo isso com meu amigo e ele me assegurou que, se Deus quisesse, se algo acontecesse comigo, ele cuidaria das finanças da minha família. E isso foi uma grande garantia para mim, mas eu não queria sobrecarregá-lo. Mas ele insistiu que eu tirasse uma licença do trabalho sem corte salarial por seis meses, e se eu realmente quisesse, poderia trabalhar algumas vezes em casa. Cheguei em casa e disse à minha esposa que não iria trabalhar no dia seguinte. Antes que eu pudesse contar toda a história, ela me perguntou se eu tinha sido demitido. Eu dei a ela um olhar sarcástico e disse que sim, por causa da minha condição de saúde deteriorada. Eu queria amenizar a situação fazendo essa brincadeira. A primeira reação dela foi, você está morrendo? E isso partiu meu coração. Como ela poderia ser tão insensível? Mas eu continuei a brincadeira e disse que sim. Ela perguntou, um por quanto tempo? Eu disse, e eu não sei. O médico disse, talvez de seis a sete meses ou antes. Pensei que ela iria chorar e tudo mais, e eu riria. Mas a reação dela foi muito fria. Ela disse, como vou cuidar de tudo sozinha? Você não tem economias suficientes para nos sustentar. É por isso que tenho dito para você sair da empresa dos seus amigos e conseguir um emprego no exterior que pague melhor. Poderíamos ter adquirido riqueza suficiente agora para eu levar uma vida decente. A questão é que ela não se importava que eu estava morrendo. Ela estava preocupada que eu estava morrendo pobre e não deixando nada para ela. Eu queria tranquilizá-la e contar sobre a participação que possuo na empresa, o que ajudaria ela a levar uma boa vida se algo acontecesse comigo. Mas me segurei. Eu queria ver o que ela faria em seguida. Acho que não mencionei que recebi uma participação substancial na empresa quando conseguimos atingir nosso primeiro grande marco. O valor atual é próximo de 1,1 milhão de dólares, e vai explodir ainda mais à medida que a empresa cresce, o que tenho certeza de que acontecerá. Desde então, minha vida conjugal chegou a um impasse. Todas as conversas se tornaram apenas transacionais. Ela nem mesmo pergunta sobre minha saúde. Vejo ela saindo de casa de manhã e chegando tarde à noite, e na maioria das vezes comendo fora. Aliás, ela não tem um emprego em tempo integral. Ela trabalha em um salão como artista de unhas durante as temporadas de maior movimento. Tudo isso me perturbava, mas eu me concentrei na minha saúde. Então, no mês passado, ela veio e me perguntou quando estaríamos nos divorciando. Meu mundo desabou. O divórcio é a última coisa com que quero lidar nesta condição de saúde. Eu fiquei sem palavras. Ela disse que não há nada para se chocar. Ela precisa seguir em frente. E é melhor que ela comece a se afastar de mim. Eu sarcasticamente perguntei se ela já encontrou meu substituto. Ela assentiu e disse que sim. Era um cara que ela conhecia há algum tempo, mas agora começou a vê-lo como um parceiro impotencial e está saindo com ele. Realmente não consigo explicar o que senti naquele dia. Senti um vazio no estômago. Senti que meu casamento era uma farsa. Discuti isso com o meu amigo, e ele me aconselhou a retirar o nome da minha esposa como beneficiária legal de todos os meus bens, e eu a removi, incluindo a participação na empresa. Bem, eu não quero mais chamá-la de minha esposa. Vamos nos referir a ela como Jenny. Jenny não sabe da participação na empresa, porque eu planejava dar a ela como uma surpresa na minha aposentadoria. O dinheiro teria se tornado significativo até lá. Felizmente, não tinha contado a ela. Ela teria moldado sua verdadeira personalidade apenas pelo dinheiro. Editando para acrescentar, fui diagnosticado com uma séria infecção no fígado, e se não cuidar de mim mesmo, pode eventualmente se tornar terminal, com a graça de Deus. Os médicos ainda têm esperança na minha recuperação nessa fase, desde que eu siga o que eles dizem. Medicação, mudanças de estilo de vida, descanso e todas essas coisas. Eu estava apenas fazendo uma brincadeira com minha esposa, dizendo a ela que era terminal para assustá-la, e a brincadeira mudou tudo. A atualização 1 Olá, a todos. Obrigado por todas as gentis mensagens. Sim, vocês estão certos. Fico feliz por ter mentido para ela sobre minha doença terminal e conhecido suas verdadeiras cores, ou então minha vida inteira teria sido uma mentira. Não temos filhos. Meus pais faleceram há alguns anos. Eu tenho um irmão, mas não somos tão próximos. Então, tudo o que tenho automaticamente iria para ela. Apesar da minha saúde deteriorada, trabalhei muito ao longo do último ano para ganhar dinheiro o suficiente para deixar para ela, e em troca, ela fez isso comigo. Inicialmente, tentei ignorá-la e focar no meu bem-estar. Entrei em uma aula de fitness sugerida pelo meu médico, segui uma dieta rigorosa, corri e fiz de tudo para melhorar minha condição. Mas não estava me recuperando no ritmo que deveria. Percebi que tudo de bom que estava fazendo por mim estava sendo arruinado apenas pela visão da minha esposa. Não suportava vê-la se arrumando para os encontros. Ela voltava para casa bêbada, com maquiagem borrada, e mal conversávamos. Às vezes, ela costumava perguntar sobre o divórcio ou comentar quantos dias de vida eu ganharia seguindo a dieta. Obviamente, era um comentário sarcástico e maldoso, embora eu fingisse que não me importava com isso. Mas, na verdade, isso me incomodava. Estava desacelerando o meu processo de cura ou talvez apenas piorando. Antes disso, eu tinha uma vida muito monótona. Era apenas trabalho e família. E família, eu quero dizer a Jenny. Ou seja, agora com ambos saindo da minha vida, eu não tinha mais nada para fazer. Meu amigo me ofereceu para mudar para o apartamento no terraço do escritório. É um tipo de apartamento de um quarto com uma pequena sala de estar onde costumávamos relaxar depois do trabalho. Aceitei porque ficar em casa estava me sufocando. Ficar lá me manteria distraído. Pelo menos eu poderia descer para o escritório a qualquer momento e me encontrar com minha equipe e colegas. Há apenas uma semana morando aqui já me fez sentir muito melhor. Quando estava saindo, Jenny me perguntou se eu estava saindo permanentemente. Eu disse que seria até o divórcio ser resolvido. Ela não me ligou depois disso. Somente quando os papéis do divórcio chegaram a ela, ela deixou um recado de agradecimento por libertá-la sem complicações. Nosso processo de divórcio foi tranquilo porque eu não tinha nada substancial para lutar. Eu tinha, mas ela não sabia. A casa em que vivemos estava em um contrato de aluguel de 10 anos. Oito anos e meio já haviam passado. Faltava um ano e meio. Concordamos em adicionar o nome dela como locatária, e ela poderia morar lá gratuitamente pelo tempo restante. Ela sabia que eu não tinha economias suficientes, e eu disse a ela que estava usando isso para me sustentar pelo resto dos meus dias e do meu diagnóstico. Então, sim, tudo está resolvido praticamente. Agora estou focando apenas em comer bem e participar das minhas sessões de fitness. Também comecei a participar de algumas chamadas importantes do escritório do meu apartamento para passar o tempo. Meu diagnóstico mais recente mostrou movimento positivo na minha saúde, e não poderia estar mais feliz. Antes, eu tinha essa sensação de que talvez não viveria muito, apesar da medicação, mas agora me sinto muito mais positivo e estou ansioso por uma boa vida. Vou atualizar se algo se desenvolver. A atualização 2 Olá a todos. Obrigado por verificar como estou. Como mencionei na minha última atualização, meu divórcio foi resolvido e deixei minha ex-esposa morar na minha casa até o término do contrato de aluguel. Eu estava morando no apartamento no terraço da empresa por um tempo após o divórcio. Desocupei a casa. Mantive apenas os itens essenciais comigo, e os itens restantes foram armazenados. Quando fui para casa buscar minhas coisas, o namorado de Jenny havia se mudado com ela. Ele se aproximou meio desconfortável e disse que sentia muito ouvir sobre minha doença terminal. Eu apenas sorri. Ele perguntou quanto tempo eu tinha. Eu disse que não sabia. Talvez mais alguns meses. Eu estava relativamente calmo ao ver o namorado da minha esposa. Talvez eu tivesse superado, ou estava secretamente feliz por me livrar da minha esposa parasita. A atualização de saúde Está muito, muito melhor do que antes. Sinto-me mais em forma do que nunca. Tenho estado muito mais envolvido no meu trabalho no escritório do que antes. Ficar no prédio da empresa tornou tudo muito melhor. Eu podia trabalhar no meu próprio ritmo. Agora que minha saúde se estabilizou, estou planejando liquidar uma parte da minha participação na empresa para colocar minha vida em ordem. Estou procurando uma casa para me estabelecer. Já se passaram mais de 5 meses. Tenho morado no prédio da empresa, e embora meu amigo insista que eu posso ficar o tempo que quiser, não quero aproveitar desnecessariamente da bondade dele. No meio de tudo isso, recebi uma mensagem de um número desconhecido se identificando com a esposa do namorado de Jenny. Ela pediu uma reunião. Eu concordei. Quando a encontrei, ela perguntou sobre minha saúde. Ela pareceu um pouco surpresa e disse que eu não parecia estar sofrendo de uma doença terminal. Sorri e perguntei o que mais ela sabia sobre mim e por que queria me encontrar. Ela me contou que o marido teve um caso com Jenny por mais de 2 anos, mas mantiveram isso em segredo. Após minha doença ser descoberta e minha esposa obter a avaliação da casa, ele contou à esposa sobre o caso, a deixou e mudou-se para minha casa. Fiquei perplexo porque Jenny sabia que a casa era alugada, não própria. Além disso, ela havia apenas ensinado a encontrar outro homem por causa da minha doença. Mas na realidade, ela estava me traindo muito antes disso. A esposa do namorado dela ficou arrasada com tudo isso porque, segundo ela, Jenny havia seduzindo o marido dela, há 2 anos, quando ele recebeu uma herança, dinheiro do pai. O namorado da Jenny parece bem mais velho do que nós, talvez na casa dos 50 e poucos anos, e eles também têm filhos crescidos. Ela estava disposta a se reconciliar com o marido se Jenny o deixasse em paz, e portanto, queria a minha ajuda. Perguntei se ela estava certa disso porque ele estava traindo-o há 2 anos. Ela disse que sim, porque não queria uma família desfeita e eles tinham planos de se aposentar juntos. E agora ela não consegue imaginar viver sozinha na aposentadoria. Não estou julgando ela de forma alguma. É a escolha dela se ela quer voltar com o marido que a traiu. Eles ainda não estavam divorciados. Eu contei a verdade sobre minha saúde e ela ficou encantada. Ela me parabenizou pela minha recuperação. Ela perguntou sobre meus planos futuros, e eu disse a ela que estava planejando ter meu próprio lugar. Foi quando eu disse a ela que a casa em que Jay e o marido dela estavam morando não era de propriedade pelo menos pelos próximos 1 ano e meio. Os olhos dela se iluminaram com todas essas informações. Eu entendi o que ela estava planejando fazer. Ela me agradeceu e foi embora. Na manhã seguinte, acordei com meu telefone tocando sem parar por chamadas e mensagens de Jenny. Havia várias mensagens de voz que diziam, por que você mentiu sobre sua saúde? Por que você não me contou sobre sua recuperação? Você me traiu escondendo a questão da participação na empresa. Foi engraçado ouvir todas essas mensagens de pânico. Em seguida, ela visitou meu escritório. Eu a vi pela sala de conferências, mas pedi à recepcionista para fazê-la esperar por algumas horas. Eu sei que parece cruel dizer isso, mas eu gostei de vê-la ansiosa. As mesas viraram. Meses atrás, eu estava vivendo minha vida na mesma ansiedade e desespero, vendo-a se arrumar para seus encontros e voltar para casa bêbada tarde da noite. Quando finalmente ela foi conduzida até minha sala. Ela entrou furiosa e gritou comigo a mesma coisa que ela disse nas mensagens de voz. Eu ouvi cada palavra. Na verdade, eu aproveitei a fúria dela. E isso vinha de um lugar de miséria. Eu sorri para ela e perguntei quanto tempo ela estava me traindo. Ela ficou em silêncio. Tentou mentir, e disse que foi só depois da minha doença. Eu dei a ela um olhar que eu sabia de tudo. Pedi a ela para confessar tudo. Disse a ela que sabia que ela estava vendo seu atual namorado há dois anos. Perguntei se ela estava comigo apenas pelo dinheiro. Ela confessou que era apenas uma amizade casual, que não significava nada. Foi só depois da notícia da doença terminal que ela dormiu com o amante. E eu disse, legal. É assim que você age quando seu marido está morrendo? Você dorme com outro homem? Ela ainda estava mentindo. E eu a pressionei para falar a verdade. Ela começou a chorar e implorar para voltarmos. Ela disse que eu não tinha economias substanciais. Então quando ela soube que seu amante herdou um bom dinheiro da herança do pai, ela foi atrás dele. Mas o amante não estava disposto a deixar a esposa até que Jenny provasse que era valiosa e não uma interesseira. Então ela ofereceu dar a casa a ele se ele deixasse a esposa e casasse com ela. Então é isso. Ela planejava enganá-lo também, mas a esposa do amante me encontrou e revelou a bomba da verdade no momento certo. Eu sorri e pedi a ela para sair. Ela pediu para nos encontrarmos para jantar. Eu recusei e pedi para ela sair. Ela disse, agora que tudo está resolvido, vamos voltar e recomeçar nossas vidas. Agora eu não tenho mais do que reclamar de você. Ela tentou usar suas lágrimas para conseguir o que queria, mas esqueceu que não era mais minha esposa e que eu não cederia a todas as suas demandas. Eu pedi para ela sair ou eu chamaria a segurança. Eu te digo, nada é mais satisfatório do que ver o rosto derrotado de sua parceira traidora. Vou atualizar depois de me estabelecer com minha nova vida. A atualização 3 Ei, pessoal. Estou tão feliz em escrever esta atualização. Meu relatório de diagnóstico mais recente confirma que eu me curei completamente. Eu perdi quase 15 quilos desde que fui diagnosticado com doença hepática. Isso tinha muito a ver com meu estilo de vida. Eu estava tão ocupado ganhando dinheiro para minha ex-esposa que não me importava com minha saúde. E para quê? Para nada. Ela se divorciou de mim assim que soube que eu estava morrendo. A última vez que atualizei neste tópico foi Jenny aparecendo no meu local de trabalho, pedindo uma chance. Na verdade, o que aconteceu foi que, depois de se encontrar comigo, a esposa do amante dela foi direto até ele e disse a ele que Jenny era uma interesseira, e que estava com ele apenas pelo dinheiro. Até agora, o amante estava defendendo Jenny porque ela o deixou se mudar para casa. Mas quando ele soube que a casa era alugada e que ela em breve dependeria completamente dele, ele se sentiu traído. Havia várias outras mentiras que Jenny contou para manipulá-lo. Ela estava realmente atrás dele por causa do dinheiro da herança. Mas a esposa do amante estava decidida a não deixar que esse dinheiro fosse para Jenny, porque era para os filhos dela. Eventualmente, a esposa do amante teve sucesso em expulsar Jenny da vida dele. Eu não sei quais dinâmicas o amante tinha com a esposa e a família dele. A esposa dele costumava manter contato comigo antes e me dava atualizações, mas agora não conversamos mais. Perguntei a ela algumas vezes como ela podia perdoar a traição do marido, mas ela estava relutante em responder perguntas pessoais, então não perguntei mais. Minha ex-esposa tentou todos os meios para se reconciliar comigo, chamadas, e-mails, mensagens. Quando ficou demais, a bloqueei em todas as plataformas. Quando ela soube que eu estava conseguindo um lugar para mim, apareceu no meu escritório e me mandou flores e presentes no trabalho. A questão é que ela não tem um emprego. O contrato de locação da casa está prestes a esperar em alguns meses. Eu soube por um dos meus vizinhos que Jay alugou um dos quartos da casa para um solteiro por mais de um ano. O aluguel cobre suas outras despesas. Não sei como mais ela está sobrevivendo sem uma renda. Talvez ela esteja se envolvendo com outros homens por outros favores. Enfim, agora acredito que tudo acontece por um motivo. Um bom motivo. Minha saúde está resolvida. Comprei um lugar para mim. É um pequeno apartamento com dois quartos, mas é aconchegante e eu o decorei ao meu gosto. Não poderia estar mais feliz. Muitos de vocês, até meus amigos e familiares, recomendaram que eu comece a namorar novamente, ou pelo menos comece a conhecer mulheres. Ainda não fiz isso. Alguns dos colegas mais jovens do escritório recomendaram plataformas de mídia social, especialmente para pessoas com mais de 45 anos que estão recomeçando a vida como 2.0. Ora, 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 se não são as consequências de minhas ações. Vamos para a próxima história. Minha namorada desapareceu antes do meu pedido de casamento. Cinco anos depois, descobri que ela fugiu com meu próprio irmão. Eu, com 29 anos, tenho sido solteiro nos últimos 5 anos porque minha namorada desapareceu completamente da minha vida há 5 anos. Desde então, tenho estado solteiro e nem mesmo tentei falar com nenhuma outra mulher porque ainda mantive a esperança de que, algum dia, ela poderia voltar para mim. Estive com minha namorada desde o último ano do ensino médio, então ficamos juntos por quase 6 anos antes dela sumir. Ficamos juntos durante a faculdade, mesmo que só pudéssemos nos encontrar uma ou duas vezes por mês por causa da distância. Minha namorada e eu tivemos um relacionamento feliz, pelo menos em minha cabeça, e no meu aniversário de 24 anos, eu estava prestes a pedi-la em casamento, cercado por nossos amigos e familiares. Mas então, no dia antes do meu aniversário, ela literalmente desapareceu. Ela disse que ia demorar para voltar do trabalho. Então, esperei a noite toda, mas ela nunca voltou. Fiz inúmeras ligações e enviei pelo menos 100 mensagens, mas não houve resposta. E até tentei entrar em contato com os amigos e familiares dela, mas todos me bloquearam. Nossos amigos em comum não tinham ideia de onde ela poderia estar, e alguns deles apenas me disseram para esquecê-la. Então, mesmo que soubessem, não me contaram. Eu não conseguia encontrar nenhuma de suas contas em redes sociais também. E foi como se ela tivesse simplesmente desaparecido sem uma palavra da noite para o dia. Ainda não sei se ela sabia que eu estava prestes a fazer o pedido no dia seguinte ou se o timing do desaparecimento apenas coincidiu. Mas foi isso. Ela se foi e não havia nada que eu pudesse fazer a respeito. Cheguei até a considerar ir à polícia para registrar um relatório de desaparecimento, mas mudei de ideia no último momento porque ela não estava desaparecida. Ela simplesmente não queria ser encontrada por mim. Criei muitas contas falsas em redes sociais com nomes diferentes para encontrá-la, mas sem sucesso. Ela provavelmente havia excluído suas contas ou estava usando algum outro nome. De qualquer forma, ela estava inalcançável. E eventualmente tive que desistir, porque estava emocionalmente exausto tentando procurá-la, apesar de saber que ela não queria que eu a encontrasse, seja por qual motivo fosse. Eu sinceramente acreditava que ela era feliz comigo e ela certamente interpretava bem o papel quando estávamos juntos. Então, em vez de seguir em frente com minha vida, escolhi esperar que ela voltasse. Se não fosse para voltar para mim, pelo menos para que ela pudesse explicar o que deu errado e eu pudesse ter algumas respostas. Tentei fazer as coisas funcionarem com algumas outras mulheres e saí em alguns encontros, mas eu sempre me pegava pensando na minha ex-namorada quando estava com qualquer outra pessoa. Então parei porque estava sendo muito doloroso para mim. Por quase quatro anos inteiros, não disse sim ou convidei ninguém para sair porque simplesmente não conseguia. Eu ficaria bem de outra forma, mas toda vez que eu considerava sair em um encontro, o rosto da minha ex surgia na minha cabeça como um sinal de alerta. Então desisti disso. Por cinco anos, esperei por ela e sabia que era inútil, mas não sabia o que mais fazer. Comecei a fazer terapia há três anos e isso me ajudou a lidar com meus sentimentos e a lidar com a situação de maneira saudável. Então, nem sempre estou lamentando ou trabalhando, mas não diria que a esqueci. Sei que parece patético, mas eu realmente estava sério em relação a ela e não conseguia acreditar que ela simplesmente desapareceu sem uma explicação até duas semanas atrás. Ouvi uma conversa entre meu irmão, de 30 anos, e minha mãe, de 62, às 3 da manhã, quando estávamos visitando ela. Meu irmão não mora aqui. Ele se mudou para o Canadá para trabalhar quando tinha 22 anos e ficou lá desde então. Ele volta duas vezes por ano por algumas semanas, mas é só isso. Desta vez, no entanto, ele está aqui há pelo menos um mês porque nossa mãe está realmente doente. Ela foi diagnosticada com uma doença cardíaca e é sério. Então, enquanto meu irmão deveria voltar há duas semanas, ele decidiu ficar. Meu irmão e eu sempre nos demos bem, mas nunca fomos próximos, e isso foi principalmente por causa da distância. Éramos amigos quando crianças, mas ele foi para a faculdade e perdemos o contato. Depois ele foi para o Canadá e construiu uma vida para si mesmo lá. E eu fiquei aqui. Então, não havia muita oportunidade para nós nos reconectarmos. Mas temos nos dado bem desde que ele voltou e foi bom tê-lo aqui, mesmo que fosse para o bem de nossa mãe. Na semana passada, fui até a casa da minha mãe para deixar uma sopa para meu pai, porque ele disse que chegaria tarde, e eu tinha um jogo de chaves sobressalente para que minha mãe não precisasse ir até a porta para abrir. Entrei silenciosamente e estava prestes a entrar no quarto da minha mãe para verificar como ela estava, mas parei no meio do caminho e congelei quando ouvi minha mãe e meu irmão lá dentro falando sobre minha ex. Minha ex tinha um nome realmente único e não conhecíamos ninguém mais com esse nome, então eu tinha certeza de que era ela que minha mãe estava perguntando. Ela perguntou ao meu irmão quando ele atraria e às crianças aqui porque ela queria vê-los uma vez, já que estava ficando velha e doente demais para viajar agora. Meu irmão disse a ela que eles estavam tentando pensar em uma maneira de trazê-los aqui sem me alertar, e disse que é muito arriscado, por isso ainda não foram trazidos. Assim que meu irmão disse que estavam tentando me evitar, eu tinha certeza de que era minha ex a qual ele se referia. E por alguns segundos, eu apenas fiquei lá em silêncio porque não conseguia entender o que estava ouvindo agora. Saí sem dizer uma palavra, e assim que cheguei em casa, decidi entrar em uma das contas falsas que fiz há 5 anos para investigar, apenas para confirmar o que eu já sabia. Eu sempre procurava pelo nome da minha ex-namorada nas redes sociais, mas nunca pelo meu irmão, porque ele me disse que odiava redes sociais e não era ativo em nenhum lugar. E também nunca me ocorreu que ele poderia estar mentindo, porque eu nem imaginava que ele e minhas poderiam estar ligados. Tentei encontrá-lo pelo nome real, mas não consegui. Então usei o apelido que nossos pais chamavam ele, e felizmente, ele tinha uma conta pública no Instagram com cerca de 200 seguidores. Ele deve ter me bloqueado porque nunca vi essa conta. Rolei por ela e encontrei várias fotos dele com minha ex e uma criança que parecia ser a imagem da minha ex. Exceto pelos olhos, que se parecem com os do meu irmão. Acho que devo ter ficado sentado ali e chorado por uma hora porque foi aqui que ela esteve o tempo todo e todos sabiam, mas ajudaram meu irmão a encobrir em vez de me contar a verdade. Por 5 anos, minha própria família estava me manipulando, mesmo que soubessem exatamente onde minha namorada estava. Isso me fez sentir mal ao pensar em todas as vezes em que meus pais tentaram me confortar quando eu ia chorando para eles nos primeiros dias da minha desilusão amorosa. Eles sabiam o tempo todo, mas nunca me contaram. E isso foi repugnante. E em relação ao meu irmão, eu nem conseguia acreditar que ele teve a audácia de roubar a vida que era para ser minha. E então, volta aqui e finge ser meu amigo todos os anos depois disso. Eu estava enojado e só queria cortá-los completamente da minha vida. Eu não queria ver nenhum dos rostos deles novamente. Mas antes de fazer isso, decidi deixar a todos uma pequena mensagem, porque eu não ia simplesmente desaparecer como minhas fez. Eu queria que eles soubessem que eu sabia o que tinham feito e que nunca iria perdoá-los por isso. Eles arruinaram minha vida. E por 5 anos se recusaram a fazer qualquer coisa para ajudar a consertar as coisas também. Ah, eu também encontrei a conta da minha ex a partir da conta do meu irmão, e ela usava um nome completamente diferente, então obviamente eu não tinha conseguido encontrá-la antes. A coisa engraçada era que esse nome era um dos apelidos que eu costumava chamá-la quando começamos a namorar, mas ela me disse que odiava isso. Então parei e nem me ocorreu tentar procurar por esse nome também. Então, faça o que quiser com isso. Mas enviei a todos a mesma mensagem. E era apenas uma linha. Eu disse a eles que eu sabia o que tinham feito e tudo o que eu queria perguntar era por quê. E isso é tudo. Porque era tudo o que eu realmente queria saber. Essas pessoas eram minha família, meu lar, e deveriam ser aquelas que me ajudariam nos momentos difíceis. Mas, em vez disso, escolheram esconder as coisas de mim, mentir para mim e simplesmente me fazer de idiota. Eu pensei que me sentiria melhor depois de enviar aquela mensagem, mas não me senti. Então acabei ligando para alguns amigos de volta do ensino médio, fui ao bar mais próximo e fiquei tão bêbado que tive que ser carregado de volta para casa. Eu estava em tal estado que nem fui trabalhar nos dois dias seguintes. Não foi apenas a ressaca ou o excesso de bebida, mas a dor e a traição. Cinco anos se passaram e ninguém achou que me devia a verdade ou uma explicação ou algum encerramento. No mínimo, parecia que eu ia enlouquecer pensando em tudo o que estava acontecendo. E assim, nem mesmo chequei as mensagens que minha família havia me enviado em resposta ao que eu tinha mandado para eles. Eu também tinha enviado mensagem para minha ex na conta dela no Instagram porque eu não tinha o número dela, mas ela não me respondeu até ontem. Ela mandou de volta dois parágrafos explicando que estava casada e até tinha um filho agora. Então, o fato de eu ter encontrado a conta dela e mandado mensagem para ela foi realmente inadequado. Ela me disse que não devia uma explicação ou encerramento a mim, e nem meu irmão, então eu deveria simplesmente esquecê-la. Ela também me disse que esses cinco anos não foram suficientes para que eu conseguisse seguir em frente, então talvez eu fosse o problema e não ela. Então, em vez de ser um esquisito e mandar mensagem para ela, perguntando por que ela me deixou, eu deveria me consultar, porque claramente há algo de errado comigo. Isso é o que ela me disse. Eu não sabia exatamente o que estava esperando, mas não era isso. Eu absolutamente não pensava que ela iria explodir comigo assim, porque tudo o que eu pedi foi uma explicação e mais nada. Não é como se eu estivesse pedindo para voltar comigo, porque eu sabia que ela estava feliz com a vida dela agora. E eu queria o mesmo para mim, por isso perguntei a ela uma pergunta realmente simples, apenas para que eu pudesse seguir em frente. Não considerei as repercussões disso, e ainda não sei se estava realmente errado em pedir a ela para explicar por que deveria fugir com meu irmão em vez de ser honesta comigo e terminar comigo como uma pessoa decente. O resto da minha família continua tentando me ligar, mas não tenho interesse em falar com eles. E os poucos amigos em comum que costumávamos ter, já não fazem mais parte da minha vida, então realmente não sei com quem falar sobre tudo isso. A atualização 1 Se passou uma semana desde que postei e não consegui postar mais atualizações porque estava ocupado me atualizando em todo o trabalho que perdi. Percebi que, embora não estivesse exatamente errado ao enviar mensagem para minha ex e pedir uma explicação, percebi que tudo isso era inútil. Ela era apenas uma pessoa horrível que me traiu com meu irmão, mesmo estando comigo por 6 anos, e depois partiu sem uma palavra para começar uma família com ele. Foi assim. E eu precisava aceitar que esse conhecimento era todo o encerramento que eu ia ter pelos primeiros dias antes dela responder, eu não sabia como me sentir porque era tudo tão avassalador. Mas agora me sinto consideravelmente melhor em relação à situação. Estou feliz que minha ex tenha dito o que disse porque isso só me fez perceber que escapei de uma bala porque ela era o problema aqui e não eu. Dei o meu melhor nesse relacionamento, mas ela preferiu meu irmão a mim e o resto da minha família também. Aparentemente, perdi minha namorada há muito tempo, mas tive que reviver tudo de novo quando descobri sobre ela e meu irmão. E desta vez, a perda foi muito maior porque não apenas senti que estava perdendo minha namorada, mas também estava perdendo minha família. Eles me traíram e continuaram me traindo todos os dias durante 5 longos anos. Juro que nem desejaria isso ao meu pior inimigo, porque tenho sido nada menos que um cara emocionalmente abalado nos últimos dias. Até mesmo minha terapeuta apareceu surpresa quando contei o que aconteceu. Então está bem ruim. Ainda não respondi a minha família e acho que nem vou ler as mensagens deles porque não tem sentido. Não há nada que eles possam dizer ou fazer neste ponto para consertar as coisas. Não mais. Eu sei que minha mãe está doente agora, mas depois do que aconteceu, não sei se conseguirei perdoá-la algum dia. A única coisa que posso fazer agora é tentar seguir em frente. Atualização 2 Oi, pessoal. Meu irmão veio até minha casa hoje para ter uma discussão civilizada sobre nossa situação. Foi o que ele disse enquanto esperava do lado de fora da minha casa, me chamando de maturo e juvenil porque eu me recusei a deixá-lo entrar. Já se passaram 3 semanas desde que eu vi minha mãe e meu irmão conversando e descobri a verdade. E desde então, todos eles estavam me mandando mensagens para tentar me fazer falar com eles. Mas eu nem abria as mensagens para ver o que eles estavam dizendo, quanto mais respondê-las. Então, como último recurso, meu irmão veio falar comigo hoje. Eu nem entendia por que todos estavam tão desesperados para me fazer falar com eles, porque até onde eu sabia, minha família só se importava com meu irmão, se não teriam sido honestos comigo desde o início. Então não havia necessidade deles agirem tão desesperados agora, só para que eu não os cortasse porque eu sabia que eles não se importavam comigo tanto quanto se importavam com meu irmão. Meu irmão continuou tentando me convencer. Ele continuou dizendo que ele e minha ex se apaixonaram em uma de suas visitas de volta para casa e tentaram ficar longe, mas não deu certo, então eles tiveram que fugir e meus pais mantiveram isso em segredo para que meus sentimentos não fossem machucados. O plano era me contar assim que eu encontrasse alguém também, para que eu pelo menos tivesse algum apoio emocional. Não sei por que ele achou que essa seria uma opção melhor do que simplesmente ser honesto comigo desde o início. Imagine se eu realmente tivesse encontrado alguém nesses últimos 5 anos, e depois eles tivessem confessado a verdade para mim, isso teria arruinado completamente meu relacionamento existente na época. Ouvir ele me contar sobre o plano original deles. Eu fiquei aliviado por não ter encontrado ninguém e descobri a verdade por conta própria. Depois de um tempo, finalmente perdi a paciência com ele disse para me deixar em paz, ou então eu teria que chamar a polícia para obrigá-lo a ir embora. E eu realmente não queria fazer isso. Então ele perdeu a paciência também, já que estava tentando me convencer por quase meia hora em pé no frio, e me disse que o único motivo pelo qual ele estava tentando falar comigo, era que nossa mãe estava extremamente arrependida, e todo esse estresse por eu não falar mais com eles estava piorando a condição de saúde dela. Se nossa mãe não estivesse doente, ele nem teria vindo falar comigo e continuaria feliz sua vida enquanto eu lutava para lidar com toda a dor disso. Meu irmão realmente é um trabalho e tanto, mas pelo menos ele saiu depois de me dizer que não se importava se eu falasse com ele ou não. Mas nossa mãe queria que eu falasse com ela e era só isso que ele estava fazendo aqui. E se não fosse pela nossa mãe, ele teria até voado com a esposa e o filho só para esfregar na minha cara. A conversa realmente mexeu comigo e eu quase quis abrir a porta e bater nele, mas me contive. Eu disse para ele ir para o inferno. Ele me xingou, e foi preciso todo o autocontrole que eu tinha para me segurar naquele momento. Ele foi embora. E tenho tentado me distrair assistindo Netflix, mas simplesmente não consigo tirar a voz do meteira dele da minha cabeça. Não consigo acreditar que minha própria família pode ser tão cruel. Já era ruim o suficiente que eles me traíram, mentiram e me traíram. E agora ele está aqui na minha porta apenas para zombar da minha dor. Isso é um novo nível. Não sei o que fazer sobre a situação com minha mãe, no entanto. Obviamente, não quero que a saúde dela piore, independentemente do que fizeram comigo. Talvez eu tenha que falar com ela em algum momento, porque não quero ter uma consciência culpada se a condição dela piorar. Tenho certeza de que o resto da minha família não me deixará esquecer. Se isso acontecer, me responsabilizarão por isso. Então, talvez eu só vá visitá-la quando meu irmão e meu pai não estiverem em casa. Atualização 3 E aí, pessoal? Finalmente encontrei minha mãe e conversei com ela ontem, e estou realmente empolgado agora. E estou assim desde que a encontrei porque a fiz prometer que ela e meu pai iriam mudar seus respectivos testamentos e deixar a maior parte do que tinham para mim. Ouvi dizer que se deixassem tudo para mim, isso poderia se tornar um motivo para meu irmão contestar o testamento. Então estou garantindo que eles deixem o mínimo possível para ele. Demorou um pouco para persuadi-la, mas deixei muito claro para minha mãe que a única maneira de concordar em manter contato com ela era se ela me prometesse isso, ou então poderia esquecer de falar comigo novamente. Tive que pressionar muito, mas ela concordou eventualmente. E nosso advogado da família vai passar aqui depois de amanhã para que eu possa testemunhar pessoalmente a reescrita dos testamentos. E adivinem? Isso vai ser um segredo que vou guardar por muito tempo. Meus pais mantiveram segredos de mim por causa do meu irmão, e agora as mesas estavam prestes a virar. Ele saberia como é ser traído pela própria família só porque queriam favorecer um irmão sobre o outro. É manipulador e cruel da minha parte, mas eles não pouparam meus sentimentos quando estavam encobrindo o caso do meu irmão e da minha namorada. Então, não acho que eu deva a eles nenhuma bondade ou compaixão. Nenhum deles. É significativo também, porque meus pais são relativamente ricos e é uma quantia considerável de dinheiro que estamos falando aqui. Finalmente parece que dei o troco nele e dei mesmo. As pessoas acham que viver bem é a melhor vingança, mas isso chega bem perto. Se me perguntassem ontem, quando encontrei minha mãe, eu estava cético sobre o que ia acontecer. E eu não tinha realmente um plano. Não sabia o que esperar, mas pelo menos meu irmão e meu pai não estavam em casa. Era só nós dois. Assim que entrei em casa, minha mãe começou a chorar e me abraçou e começou a se desculpar enquanto falava sobre quanto ela lamentava as ações dela. Mas simplesmente não teve significado para mim. Eu me senti vazio e entorpecido mesmo enquanto ela chorava, e só a consolei por hábito e não por amor. Ela acabou confessando que ela e meu pai sabiam sobre o caso o tempo todo. Depois de pegarem minha ex com meu irmão no quarto dele uma noite enquanto ele estava visitando. Minha namorada e eu estávamos juntos há quase quatro anos naquele ponto, então isso foi dois anos antes de eles fugirem. Eu estava em outro quarto e não tinha ideia, mas meu irmão implorou para eles manterem segredo. E assim fizeram porque sabiam que eles estavam apaixonados. Eles pretendiam me contar, mas simplesmente não conseguiam encontrar o momento certo. E então decidi contar aos meus pais que eu ia pedi-la em casamento. Eles contaram ao meu irmão, e em questão de dias, organizaram um voo para minha namorada se mudar para o Canadá para evitar o pedido de casamento. Enquanto eu a procurava como um louco aqui, eles avisavam todos os amigos, parentes e literalmente qualquer pessoa que poderia falar comigo para nunca mencionar o paradeiro da minha ex. E foi assim que eles garantiram que eu nunca descobrisse. Devo dizer que minha família foi bastante impressionante quando se tratava de atuar, e eu os nomearia todos para o Oscar se pudesse, porque eles interpretaram os pais perfeitos, me confortaram dia e noite e fingiram estar lá por mim e às minhas costas. Eles foram ao casamento do meu irmão e ao chá de bebê deles e tiravam férias, o que significava que estavam indo visitar meu irmão e minha ex, mas se photoshopavam em outros locais apenas para me enganar. Eles foram a extremos e loucuras tão grandes apenas para me enganar. Minha mãe estava me contando a verdade agora só para que eu a perdoasse. Mas se algo, isso só me deixou mais frustrado e indignado. Então, dei a ela um pedaço da minha mente e disse a ela que agora, se ela quisesse se redimir comigo, teria que mudar seu testamento. Isso simplesmente surgiu na minha cabeça quando ela estava me contando toda a vida secreta deles. E eu sabia que, mesmo que não tivesse o sistema de apoio emocional que queria, pelo menos poderia exigir uma compensação financeira. Então, foi o que fiz. E logo estarei com direito a 90% do que meus pais têm, e meu irmão não ficará com nada. Obviamente, ainda vou cortá-lo completamente da minha vida, e disse a minha mãe também, que ela é a única pessoa com quem ainda estou disposto a manter contato, apenas porque ela está doente. Ela não ficou muito feliz com isso, mas deveria estar grata por pelo menos eu concordar em falar com ela depois de tudo o que fizeram comigo. Embora eu possa mudar de ideia mais tarde, não sei. Tudo que sei é que meu irmão e ex merecem um ao outro e eu mereço algo melhor. Então é isso que vou procurar agora. Algo melhor. Por cinco anos, essa família observou o autor entrar em uma espiral e sofrer sem saber o que ele poderia ter dito ou feito o que fez sua ex partir. Enquanto isso, a ex e o irmão estão vivendo felizes para sempre, sem se importar com o quanto ela machucou o autor. E sua família esconder isso é imperdoável. Obviamente, o irmão é o filho de ouro dos pais, e não importa o que ele faça, ele sempre receberá o apoio deles. A mais pura verdade é que se os pais do autor realmente o amassem, teriam contado a verdade para ele há muito tempo. A mudança no testamento é apenas para acalmá-lo e fazê-lo falar com eles novamente. Nada os impede de mudar o testamento novamente, e não tenho dúvidas de que eles darão tudo ao irmão quando chegar a hora, e o autor, mais uma vez, será deixado de lado por toda a sua família. O autor deveria desconsiderar essas pessoas completamente. De maneira alguma, eles deveriam ser chamados de família. Todos são desprezíveis, e espero que o autor mude de ideia e siga em frente com sua vida, longe dessas pessoas. Obrigado por assistir até aqui.